Vou ficar até o final do show dela Juntas e misturadas Eita, Márcio Filipe Tem amores à vida que não são pra vida Não O mês caso eu e você somos a prova viva Vem com o mês que o fim me passa na cabeça Até que um belo dia este dia chega Chegar chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não Vim por A verdade não te como vê com o meu sofrimento Mesmo que seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô Mesmo que você ligue um foda-se Você segue sempre Porque a gente é assim, ó A maior saudade de todos os tempos Fala pra ele, fala pra ela A maior saudade de todos os tempos Rafaela Santos Nossa, Muzia E amores à vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Vem com o mês que o fim me passa na cabeça Até que um belo dia este dia Fala pra ele, Rafa Chegar chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não Vim por Apesar de não te como vê com o meu sofrimento O mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Você ligue um foda-se Se segue sempre A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Fala para ele, Rafa